Beleza, sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou o filho único, tenho a minha casa pra olhar Sou o filho único, tenho a minha casa pra olhar Não posso ficar nem mais feliz com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Shasana, se eu perder esse trem E sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais feliz com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Shasana, se eu perder esse trem E sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Essas palmas! Sou o filho único, tenho a minha casa pra olhar Sou o filho único, tenho a minha casa pra olhar Sou o filho único, tenho a minha casa pra olhar Sou piúrgão Tenho a minha cansa para olhar Não posso criar Obrigada mais uma vez Obrigada mais uma vez